Se fazer isso faz com o Sirius, não. Sirius é... Esse pé que tá de escada de solo. Urgh... Sirius é muito escuro pra fazer as pazes, não dá não. E eu tô com 130 de pingue. Eu tô com 28. Mano... Ah, hoje não é o dia mesmo, né velho? Eu fico, eu insisto. Pausa aí, velho. Vou iniciar. Posso. Mas o que rolou entre vocês... Ah, vamos lá. A longa história. Se eu falar bonitinho, vocês escrevem que eu vou criar um comando disso aqui depois. Sirius e Chitoman, o que rolou? Eu tinha um canal humilde, pequenininho, não fazia mal a ninguém. Aí eu comecei a crescer, ele viu que tava tendo concorrência, entre aspas. E começou a falar merda de mim, mentira sobre mim. Falou que falava mal dele, xingava ele, que eu era tóxico. Aí eu briguei com ele. Aí depois ele falou que eu me envolvi em Alô Job, me envolvi em hacker de gemas. Por um motivo que não sei, porque ele é retardado. Aí a gente tratou de novo. Aí depois eu comi o cozinho dele no argumento e ele nunca mais falou merda de mim. E a gente ficou por isso mesmo. Basicamente é isso. Por que que eu não gosto do Sirius? Ele é mentiroso, ele é manipulador e ele é chato. E eu não faria as pazes com ele, porque primeiro que ele é o errado. Quem teria que pedir desculpas é ele. E ele é chato, ele é muito sem graça, ele é muito ruim no jogo. Então não tem motivo de eu fazer pazes com ele. Não ia me agregar em nada. Pronto, tá aí os motivos. Agora se alguém puder clipar isso e cortar na parte que eu falei e tem os motivos, eu ficaria grato. O jogo já desfalzou, viu, Zurique? Tá entrando. Caralho, eu falei sem ganejar, olha só. Tô melhorando minha didática. Ah, é uma coisa. Eu também sou ruim no jogo e você quer ser meu amigo? Mano, se você for ruim e for legal de jogar, então vai aí, né? Eu jogo com senha, pô. Só que se tu for ruim, chato e não tem graça nenhuma, meu Deus. Já clipa, aí é humilde o desenho, aí é humilde. Sim, ele tá treta com todo mundo da comunidade e fala que o pessoal ataca ele. A gente chegou a tempo sem usar brinque? Chego, né? Tá de cama? Eu queria pegar a segunda passiva aqui. Dois segundos. Um. Ah, não deu. Tinha que ter dado mais um básico, né? Mano, não dá nada. A gente não fighta com a porra de um Raimann Servetti de Scylla. Nunca na minha vida. É merda. Culpa só a um. Ou só a três, sei lá. Um 40 de brinque. É. É uma zica, né? Não, não. 1,2,3. É uma zica que eu tenho que te derrubação, me lembro. Você tem terminado com o Benai? Ele parece ser brother. Ah, o Benai a gente boa. É bem legal. Eu assisto ele desde antes de eu fazer vídeo. Obrigado pelo clip, solzito. Depois eu vou fazer um comando sobre isso aí. Só um, quer dizer? Fica me curando, foda-se. Fica me curando, foda-se. Fica me curando, foda-se. Fale-se de volta! Fale-se do Rama, pelo menos. Conhece o Shiba Votoro? Sim, conheço. Perdi. Fui rotacionar, os caras não deram dano. Não, tem uma sequete aí, nem vai isso daqui. Benai e Alisson, os mais gente é boa que faz isso aí. Eu não? Eu não? Beats do Rama. Caralho, o first place passou agora, velho. WTF? Quem precisa de suporte quando tem um Achilles desse? Quem precisa de suporte, filhão? Aqui a gente tanca os bagulho pro nosso mídia. Não tem um ataque de batalha, está sob ataca. Ok! Tenha um divertido. Não traga um cinto para um láser de láser. Mas o Imos e o resto são muito gente boa mesmo. Eles são lives mais de boa. Tipo assim, a minha live, a live do Zorigo e a live de Cracudo, né? Que a gente é meio doido. A live do Imos e do Benai é mais de boa, né? Não, aham. Não, aham. Não, aham. Não, aham. Não, aham. Cracudo, Zé. Não, não. Vou entender meu bagulho aqui, por favor, velho. Eu vou. Me passa no mídia e vou falar. Mano, por que que eu tô tão azarado assim hoje, velho? Vai pra ir direto. Eles tão indo? Já? Não sei, mas eles tão contando aqui. E eu quero a minha passiva, tá ligado? Porque eu tô acabando, então eu preciso desse bloco. Ah, eu te faço. Se ela é vela, ela morre, eu acho que porra. Ela é. Nice. Três assassins aqui. Na real eu sou guerreiro, né? Mas... Valeu. Se eles forem de novo, a gente vai de novo. Foda-se. Defendeu o Blue aqui, porra. Rapazes, olha aqui bonitinho. Mas ele fala obrigado, porra. Fala bem obrigado. Oh, porra. Há uma postura? Desculpa. Oh, eu vou comprar uma cadeira algum dia aí. Não comprei ainda, mas vou comprar uma cadeira... Gamer. Nunca mais esse comando vai ser utilizado, porque eu vou estar sempre na postura perfeita, filhão. Não vai, não. Não? Vou sim, pô. Vou ficar sentadinho nas almofadinhas aqui. Cara, essa aqui é de arrenação e já tá olhando a mídia. Beats do Rha, Shell do... Shell do Gebe. Olha, o Gebe da Cracoland ali. Não tem um blink. F***. Não tem um blink. F***. Não. F***. F***. Cheita, o que achou dos brasileiros que jogam DNA? Ah, eu acho que... Tipo, tirando os consoles que querem jogar. RANKED. Os BR que jogam DNA, eles estão fazendo nada mais do que atrapalhar o servidor do NA e atrapalhar o servidor do BR. O NA se atrapalha jogando pior do que os caras. Porque você tá lagado. E o BR... E atrapalhando o BR é porque você... Olha isso! Como é que o meu pulo não acertou, velho? Eu tô na minha tela e tava perfeito. Tava saindo pra minha ult. F***. Tava saindo pra minha ult. F***. O que é God Pack. Não vale a pena você comprar gema. Não vale a pena nada. O que vale a pena é God Pack. Você tem todos os gods do jogo ali safe. Tu não tem que se preocupar em lugar, nem nada. God Pack, tipo... É... Tipo... A única coisa que vale realmente a pena é gastar dinheiro. Você não vai se arrepender nunca de ter comprado. Tem uns guerreiros aí de... Ah, eu comprei todos os gods com a... Com o favor, eu tenho honra. F***. F***. Comprou com dinheiro, f***. Pega o tempo. Pega o tempo. Pega o tempo. Não. Direto fica 25. Tipo, 25 conto pra um God Pack. Mas os 50 conto é bem pago, tá ligado? Sim. Ainda assim é bem pago. Mas se não quiser pagar 50 conto... Ainda assim vale a pena. Acho que vai chegar uma certa chance. Vou puxar a God aqui. Não, Vice Pack f***, mano. Não liga pra Vice Pack. Se você quiser jogar com... Vice Pack padrão... Ainda tá safe. Eu já sou ruim de acertar essa porra do... Do bicho aqui. Ai, lagado. Tão... Oh, por amor de Deus. Eu vou te matar. Você está matando, Sprint. Não se preocupe. O seu time é apenas um treinamento técnico. Eu estou indo para você. Não, eu estou indo para você. É o segundo. É bom para mim. Você tem que manter seus olhos pulados. É para substituir o clip antigo? Sim. Se não conseguir fazer, eu não sei como é que Moji muda os clipes, mas se não conseguir eu mudo depois. Mandar-lhe aquela Hydra, que Hydra no Aquiles é broken. Estou com vontade de fazer um Winged Blade só para foder com essa Sky e com esse Ra, mas não sei se vai valer para o que eu precisar. Porque eles me dão aquele zoio escroto, eu simplesmente vou ir vral. O Ultimate está pronto! O que você está fazendo? Hm. A Lorde está saindo aqui, né? A Lorde está saindo. Eu sinto, você melhor não culpar a mim por isso. Ult do Ra, ult do Gap. A Ciri foi muito precoce na ult dela, a gente não tinha nem começado a fightar direito, ela já ultou. Os inimigos estão no meio do lado. Cuidado! Retreat! Cuidado no meio! Ultimate está pronto! Retreat, no meio do lado! Retreat! Retreat! Quero jogar, velho! Ultimate está pronto! O inimigo está saindo! Meu Minion! É fácil! Podemos usar o Scouting. Descarte! Não a dia! Pode estar por aí! Um inimigo foi destruído! Obrigado! Eu vou sobreviver! Meu cozinho trancou, velho! Meu cozinho trancou, velho! Meu cozinho, trancou bastante agora! Caralho! Obrigado pelo seu follow Vinicius, tamo junto. Opa aí Vi, eu já te dou o seu VIP. Espera a partida acabar. Ô meu Deus, vamos nos ir no ativo. Gaini personagem, vou esperar personagem que nem tem. Você é vacilo, eu deveria ganhar só de God que você já tem. Seria interessante. Você tem Blue ainda? Ah é. Tinha que ele estava vindo, você pode nem ficar. Fique cuidado no meio. O Ultimate está pronto. Tinha mais card pra cá sim. Uhum. Vídeo do Rafa. Ah, ele não pegou, agora ele morreu. Hum, o Neza foi NA agora mesmo. Quem está comigo? Vídeo do Rafa. Ah, ele não pegou, agora ele morreu. Hum, o Neza foi NA agora mesmo. Ah, como que essa porra não pegou velho? Como que a minha ult não pegou velho? Foi bem no dash da Serkete e era pra ele ter pegado aquela merda. Foi a Aegis Rama. Uh, nice! Boa, 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 isso foi nice. Vale a pena trocar parceiro da Aquiles e sempre usar essa. Eu uso a de dano, o early game inteiro. Se eu chegar a nível 20 eu troco geralmente. Porque os status são melhores. Ah, que raiva que a minha ult não pegou velho. Ele dá muito bom se a minha ult tiver pegado ali. Ult da... O Gaby. Foi um de todo mundo ali velho. Putz, tem que ficar dentro da área pra resetar essa porra. O jeito que foi estampado, ele está desanimado, ele está lagado velho. Todo mundo lagado fica triste. Mas ele está no mesmo nível que a Skate. Então tipo... Ele é só, ele é chato do jeito. Eu sou muito ruim, pô. Eu estou estampado porque eu estou com 150 de pinga. O cara usou alguma coisa? Ult Shell. Não mata ela não. Vamos usar Beats. Beats. Seu tocatinho? Não, não. Uh. Não saiu, p*****. Sai, Gabby! Não faça isso! Eu sou virgem, para! Sai! Sai, seu monstro de pedra! Ai! Tô um hack! Pior que só o item ia ser bom, né? Agora tá tarde pra fazer, mas porra... Não é isso que eu quero nada, é isso que eu quero. Vou fazer Heart Seeker agora, não sei o que eu faço depois. Eu queria fazer só o item, não sei se tá meio tarde no jogo pra fazer só o item. Nosso time tem healing de quem? Bukama, do Nezar, da Nif, Sequire de Sozinho Divine. Não dá nada... Ah, não, esse card não faz sentido. O dano é dano no cara, e ela tá com uma build full HP. Não sei se ela fez isso sozinha. Não dá para parar. Não dá para parar. O late game vai colocar o casaco? O late game vai colocar o casaco? O late game é quando a coisa fica séria. Quando você coloca o casaco, a coisa fica séria. Eu vou fazer meu buff lá. E aí, Rei Blush, tudo bom? Pô, meu Deus, o bagulho não pega, velho. Essa 1 dele resvala nos outros? Tipo, costum dos outros? Não. Vai na distância que tá na esquerda. A gente falou de Turrar. A gente vai morrer. Pô, eu dei 10 para trás essa porra aqui. Vai para frente por causa dessa merda dessa coisa. Não. Mano, se tivesse um assílio que ia mandar um miss kill aqui, ajudava já. Quem está comigo? Boa, rapaziada. Estão jogando o fino da bolacha. Como é que o Manif está solando um Hamlet nesse fundo do jogo? Eu não entendo, mas estou feliz. Bom, a gente defende aquilo ali. Ah, você acha que é invisível? Está aqui atrás. Mais não, o quê? Roubamos? Nice. Levou um. Ah, esse do do capeta vai ser esse daqui. Mata esse cachorro, quero brincar, bucita do caralho. Nossa senhora. Que raro desse cachorro. Vai dar tudo para mim? Como é que foi bobo agora? É, eu matei na 1. E a cela matou outro cara. Ah mano, o cachorro me deixou brincar, velho. Está muito bom ali se eu consigo brincar e stunar alguém. Essa porra tem fatales? Não deixou o bloco para ficar ligado assim. Você falou no meio da minha skill. Deixa o speed, tá bom, mas está acabando. Ah, 15 segundos. Se não eu não resetar esse aqui. Fodeu. Está quantos segundos? 20. Ah, a nossa nível está colocando a rampa marco. Gosto assim, quando a minha nível ficou dentro para o marco. Olha bem, quase que está ruim. Ah mano, vou fazer uma build torta aqui, foda-se. Não sei, velho. Fiquei-me. A sua torre direita está sob ataque. Não tem Skadi puxando ter dois gols. A sua torre direita foi destruída. Esses caras que não estão em vez de aqui, velho. Esses caras que não estão em vez de aqui, velho. Esses caras que não estão em vez de aqui, velho. Nossa, os cú, porra. Ah, a minha 3 não pegou. Fuck. Chime, psst, 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 psst. Chime, aqui atrás, gente. A minha morte por uma Oni, acho que é Orph. Não tem problema. Pra caralho. Porque, tipo, veio 3 retardada mental aqui na nossa jungle fazer gracinha. E morreu um ainda. Dá bom essa fight aí. Tá, os caras estão em vez de aqui. Na linha não, galera. Pelo amor de Deus. Tem um Ra lá. Ra Ma Uchi. Como que o Kevin não morreu? Acho que a gente tancou, deve. Mano, como? Não pegou. Deixa eu ver como é que eu tô lagado. Na minha tela tava perfeito, tá ligado? Não é verdade não ter acertado ali. Não sei, Chito. Eu não tô falando que eu não sei, mano. Meu bagulho tá... Tá tão lagado que os bagulho aqui é pra acertar não acerto. Não se preocupe. Você tá tentando. Mano, não sei. Eu tô voando. Eu tô voltando. Eu tô forte. Eu tô voltando. Eu tô bem forte, na verdade. Olha as merda que acontece. Os caras que estão na jungle aí, eu consigo fazer uma boa. Não existe possibilidade de uma skill em linha reta não pegar quando o cara tá dentro da área. Ao ser que eu esteja lagado. Muito lagado, né? Porra. Na minha tela, tipo, parece que você ia dar o arrasante nele, mas ele meio que deu uma... O time não saiu. Ele tava ali, cara. Não faz sentido, cara. Ai, que lag filho da puta, mano. É babaca. Mano, eu fico triste de... Ah, é bababaca. Mas eu fico triste de falar seu nome. Será que eu tô te xingando, velho? Tinha que tinha morrido? Não, não morri, não. Tô vivo aqui. Não tô muito saudável com o momento eu passei mal? A noite inteira? Neste game, tu põe proteção naquilo? Sim, eu troco a camisa. E tem, depende. Se paga que eu vá levando uma bolha. Porque ela tem muito CC. O chato é que a escada consegue tirar essa bolha muito fácil de longe. Porque tira, né? É, tira. É rato CC ela. A skill dela. Esses caras são ratos. Eles podem puxar esse par do nada aqui. Tem um ar de aqui. Tem um ar de aqui. Tem um ar. TalvezDAn 000. Tem mais um ar. Vamos até lá. Tem um ar. Foi em mim, né, Rob? Foi o Beats de alguém ali Ah, esse Gab morre Tô sem vida, isso daqui Mano, os caras tão vindo batatililhas aqui Eu não tenho vida Mas tá todo mundo recuando essa porra Sei lá, a gente tá só correndo? Por que que a gente não vai? Não, os caras tão vindo em mim A escada não tá tanque não, guys Mano, os caras tão me focando Tão vindo toda hora em mim. Alguém tem que bater no resto, velho Ah, mano, a escada não tá tanque nem Não tão batendo nem Não, ult, não sai Vai Foge de mim Carrega essa merda aí Quero muito mais justo que eu quero Só quero sair daqui, velho Mano, eu tô pudo que tipo, eu apareço e o nego vem brincando em mim Eu tenho que gastar meu ativo Só alguém tem que bater neles enquanto eles fazem isso Ahn... Primeira passiva vai resetar, né? Eu errei minha ult, velho Pô, mas foi a primeira ult que eu errei, hein, rapaziada Vocês tão falando de vez do aí? Oh, nada a ver isso aí Isso aí é a máfia que vocês tão fazendo, hein? Fala mesmo Primeira ult que eu errei Eu acho Que engraçado A cauda dele quando eu Quando eu levo o Fenix Com quase 3k de Gold Acho que eu vou ter um Gradivator aqui, velho Por causa da passiva Vai dar bastante dano Dá 10 de cooldown Dá uma proteçãozinha gostosa ali Que lá tem 3 físicos chatos Esse cara só tem HP, né? Só? Só tem 200 de HP O resto ali é um Brawler e vai ser um Um Hatsicker agora Que merda que essa Gold era normal? Não era nem verde, nem... Nem a outra Não errei 485 vezes, minha ult Tá louco Tem nem como ultar 400 vezes em uma partida Só se você for um... Nossa, esses cara eram no bait do Speck Só se tu for uma Hell Só se tu for uma Hell Ou se for uma Hell Ataca A gente tá de Firefighter nesses caras, velho Ó, eu tô aqui, ó Tu já ajuda Tô comendo cozinho aqui Tô com um 2 aqui Como eu tô com um 2? Não deu Vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim Tautado Foi Shell e Shield do Gabby ali, não deu culpa de matar ela com as justiças Ai, apareceu até uma ulti no ar agora isso ai Mano, a gente está de fire, os caras estão agressivando qualquer hora, ataca A gente perdeu a forma mesmo, gente Não, eu estou chegando, estou full life, estou full zaço Ah, já deve ter dado back né Ah, deve ter dado back né Ah, deve ter dado back né Ah, deve ter dado back Outro dia eu joguei uma partida que o Dizoso durou 70 minutos e eu ainda perdi Não perdi jogo, perder jogo longo Ganhar o PT é diferente de jogo longo, você fica puto dos dois jeitos Ah Queria ideia de cooldown, eu ia fazer a Rondite só que minha ult não é para startar Mas acho que ainda assim vale a pena Não sei Eu só quero ter de jogar a gada velho Eu estou jogando a gada por toda a partida inteira Ah, não deu Não deu para eu pegar o dano nele Nós podemos usar o scouting Alguém vai ter que tirar essa bolha dessa arquete Eu não consigo Eu tenho que chegar perto Eu não tiro bolhas Não, o nosso time não tira bolha muito bem Opa Tiraram Vamos ver o que acontece Eu não consegui acertar Está sem dash Eu pulei, fiz animação de pulo e voltei para o mesmo lugar Acho que foi tipo aquele pulo fake É que eu estava Ah, ele vai embora Acho que foi Beads da Skid e foi Shell dela também Dois ativos Skid Onde se pega a SS7 Está nascendo isso aqui? O seu time tem destruído um inimigo direto Falei para Segundos Falei para a SID Dona um embutamento aqui Não vou ficar em pensamento Falei para a SID 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 Alguém tinha que vir por cima Falei para a SID O que é que é isso? Pelo jeito Recorre, recorre Vamos tomar já Essa aqui é a Tchutou em mim Porque faz sentido ela estar no jungle Que da puta Se conseguir sair, sai Eu não vou voltar Faz só mais um Realizem tem vantagem de prender loco Mas sei lá Não vale a pena que ele vai ser modificado De acordo com a raça Até que a minha build não ficou de toda fronte Dá pra fazer um estrago Se eu não tivesse lagado, dava melhor ainda Oh, esse cara aí Não quero tomar o dano da Ush Ele não tem Ush Caralho, minuto Nice Vamos voltar Como é que ele ia ter que se inscrever Não sabe Aqui O experiencing Arranho Meu Deus É Isso É 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 Você sabe que diga para lançar o gol de novo? Semana que vem? Semana que vem Semana que vem Quando eu lançar vou tentar fazer Ah, o pick-off do spec é muito... Mata, mata esse cara Isso aqui é tão padrão que eu vou chamar agora de pick-off do spec Isso aí É uma estratégia só do spec Só do stack Estou sem passiva Que fome Tem uns franguinho ali para eu comer, mas... Temos que ganhar uma partida Ou perder, né? Depois daquele jogo merda que a gente teve Pera só precisar chegar e eu vou no rama para ele ficar atrás Eu puni o rapaz ali? O tipo do rama, não foi? Não tem mais show O tipo do rama Meu cozinho trancou Eu vou dar a beira que o nego está voltando ou eu estou sem vida Cuidado, os inimigos estão voltando Nossa, eu amassei o rama ali agora, Jesus Cristo A sua torre middle está sob ataque Ah, se vocês não vieram eu não vou ficar tancando infinito não Não é Não é Não é Não é Não é Não é Eu sinto que você não me culpou por isso Sai, sai, sai Sai, ouve Retrieva, salve-se Não morre não, pelo amor de Deus Eu estou indo Foi fechado Vocês estão de boa aí? Eu estou chegando Eu estou Eu estou forte Eu estou imortal Por um segundo eu achei que você estava morrendo Vocês estão ganhando a porra da faixa Eu sou imortal, filho Dá para levar mesmo sem a Niff, eu acho Ah, será que a gente vai voltar em mim? Porque não tem outro alvo para ela lutar É muito melhor lutar em um Aquiles que consegue fugir do que em uma Sylla Vocês não acham? Igual toda partida aqui eu sou o foco das Ult Leva a gente, pelo amor de Deus Um Basso Eu levo Eu levo Ai, esse gelinho do caralho Minha, já foi de... Retrieva 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 Ah, como que você não sentou? Na cutucada Hoje é vindo o demônio Não estou ganhando Estou sem a skin nenhuma Estou sem a skin nenhuma Fode bem, sai, 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 sai Pode ir embora, gente, eu não vou não Não vou brincar para fora Pode ir Se ele me matar, ele sofre A Niff está na minha vida, ela está indo para o Fire Para o Pyro Quem está com mim? De real, eu fiz essa talanta porque eu era o Ghost que eu tinha Acho que eu vou vender para alguma outra coisa Nessa live ganha ponto de espectador? Não A única live ganha ponto de espectador é a da Smite oficial Infelizmente Burrice deles, né? Mas... É assim, a gente vai fazer o quê? Tá, agora eu vou ter mais dinheiro para trocar Não vou usar talanta para nada Vem de volta Opa! Obrigado pelo seu resub, Everton Vem Oshita, o barriguinha está crescendo Está crescendo, obrigado pelo seu resub O que eu ia dizer? É o último sub da live inclusive, Everton Porque esse aqui é a saideira Eu cansei já Foram quatro horas e meia de live já Gente, vamos respirar a fundo e não vamos fazer o que fizemos no último jogo, tá? Eu só quero que isso acabe o jogo Eu também Eu estou com mais de 130 de ping o jogo inteiro, irmão Você está jogando de boa ainda, velho Eu não O jogo meu está de boa Eu estou de boa no jogo Eu não estou puto com a partida Só que... Eu estou, porque não é legal jogar lagado Não, claro Para de puta, mas é só que eu não quero entregar o jogo Igual aquele jogo que a gente jogou Três fênixos de tandesco com um de vida E a gente perdeu o jogo ainda Tá, tá, tá Ataque só por aí No ward antes Está tudo lá, não, não Olha lá onde os caras que estão Opa Último nada Último nada Caralho O cara é o... O quanto está sendo ligado Não pelos três meses João HStorm Tudo, estamos juntos Estou sem bits Vou ficar bem mais recuado nessa Ninguém tem centro Esturrar Hummm O veneno espalhou, cara É o que eu falei De dar merda no finzinho O veneno O veneno espalhou, velho O que eu acho que o Master tem muito jogado? Por causa... falta muitas coisas do Master Divulgação... Tem um voar já atuando Divulgação... Otimização... E etc... Não, não vai morrer Mas ela vai morrer também Não vai morrer também O veneno espalhou Ainda eu tenha sido veneno Eu fiz muito O veneno espalhou É o veneno espalhou Tá imedido Tu cara é veneno O veneno espalhou Queita ali Meu Deus Eu não quero jogar Smash nunca mais na minha vida, velho. Como que a gente perde os jogos mais fáceis do mundo, velho? Como? Não faz sentido, cara. Não faz sentido a gente perder os jogos mais fáceis do mundo. A gente ganha os difíceis e ganha os fáceis. Três show.